Mais apoio para agricultores em Senador Modestino Gonçalves A Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves, junto da Secretaria de Agricultura e em parceria com a EMATER, estão trabalhando em conjunto para garantir investimentos e apoio aos agricultores familiares e produtores rurais. Na Secretaria de Agricultura e na EMATER, os agricultores contam com assistência técnica em análise de solo e cultivos diversos. Lá, eles irão receber todas as informações necessárias sobre quantidades corretas de calcário e adubação para obter melhores resultados no plantio. Ao longo do ano, em parceria com os agricultores, já foram encomendados e entregues mais de 78 toneladas de calcário. Dilso Moreira para a Alegre Web TV